Salve meu povo, muito bem-vindos a mais um vídeo, temos Tots, temos Icons, temos, mano, muita carta boa, temos Mutantes, será que a gente consegue um time brabo hoje, será? Já vou pegar o Pires aqui, tá, já entra na pontinha ali, mano, lembrando que tem o Pelé 99 a solta, mas tá difícil tirar o homem, já falo pra vocês. Aqui foi meio decepcionante, vou pegar o Icardi e vamos lá pra ponta direita, já deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela força. Mas esse, temos o Salah, mas eu vou pegar o Lozano, o Lozano é rápido, o Salah tem cartinhas melhores, então vamos de Lozano. Tirando o Pires, por enquanto, tudo mais ou menos, né? Opa, daí vem um Gerrard e um Lampard, né? Aqui, mano, é um duelo interessante, né? Um ídolo no Chelsea, outro ídolo no Liverpool, dois jogadores que marcaram aí lá na Inglaterra. Cara, vamos aqui, porque eles são meio que parecidos, se liga. O Lampard é mais rápido, empata na finalização e perde no passe. E aí o Lampard perde na condução, empata na defesa e ganha no físico. Mano, difícil escolher, hein? Ele tem 4x4, dedicação alta e média, o Gerrard 3x5, beleza? Dedicação alta e média. Vamos lá, ele joga de meio campo defensivo, volante e meio campo central. É, parecido, né? Deixa eu ver agora a característica. Bate faltas com força, lançador, chute longe e joga pro time. Vamos ver? Lançador, chute longe, armador e joga pro time. Complicado, velho. Quem você escolheria aqui? Como eu tenho escolhido o Gerrard ultimamente, hoje eu vou de Lampard. Até o Lampard não aparece muito pra mim nessa versãozinha aí maravilhosa. E o primeiro volante vai ser outro jogador inglês. Aqui, ó, Reese, ou Rice, como você preferir. Vamos lá, vamos lá pra mais um volantezinho. Hum... Vou pegar o Benacer aqui, hein? Tem esse cara aqui que tem físico 99. Deve ser um monstro no físico, chute de longe ainda. Dedicação alta na defesa. Eu acho que vamos com ele, mano. Só pra ver qual é. 99 de físico cravado praticamente. Só falta combatividade ali, ó. Deixa ele aqui por enquanto. Deixa o homem ali. Vamos ver se o cara vai ser diferenciado no físico mesmo. E aí o primeiro zagueiro. Temos o Lúcio, que é bola demais. Nenhum mutante por enquanto, hein? O Niezinha tá escondendo esses mutantes. Temos agora o Van Dijk e Alabá. Vou pegar o Alabá porque o Van Dijk tem outras cartas melhores. Até que tá um time bom. Até que tá um time bom. Agora a gente tem o Roberto Carlos e o Grimaldo, né? Fica difícil. E ainda tem outros bons jogadores aqui. Mas, cara, olha só. O Grimaldo tem 99. Tá? Ganha muita coisa do Roberto Carlos, mas é o Roberto Carlos. Então vamos de Roberto Carlos. Mais um icon aí brabo, mano. Lateral direito foi mais ou menos aqui. Aqui deu uma caidinha forte. Vou pegar o Munier. Quem vai ser o cara que vai me salvar? Tá. Ninguém aqui vai me salvar. A gente tem que tirar outro goleiro, essa é a verdade. No geral o time tá legal, mas algumas peças precisam, né? Sair. Vazar. O ataque é aqui, ó. Com o Icard. Precisamos de um lateral direito, um goleiro. E precisamos de um mutantezinho pra dar aquela, tá ligado? Pra dar aquela ali no time. Aquela força. Ó, o goleiro a gente consertou já com o Chersney. Vamos que vamos, rapaziada. Bora, 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 bora. Lateral esquerdo, mano. Ah, o Cancelo joga na direita também, velho. O Cancelo joga na direita. Coisa linda. Vai ser ele, né? Ó, lateral direito. Pá, coisa linda. E aí o Munier vai pegar um banquinho. Atrás a gente já tá resolvido. Opa, pera lá. Pera lá que tem mutante. Alerta de mutante. Calma, alerta de mutante. Orzoline. Dedicação alta na defesa e no ataque. Ele joga também de ala, tá? Ele é italiano, joga no Bolonha. Ele tem atributos aqui. O ritmo dele é interessante. Físico, defesa, condução e passe. Só finalização ele é fraco. Bom, vamos testar, né? Vamos testar o homem. Tira aqui o Cancelo. Coisa linda, hein? Um mutante apareceu aqui pra alegrar o nosso dia. Se um mutante apareceu, você já deixa o dedo no like. E, cara, quem será mais que vai vir, hein? Por enquanto tá fraco aqui o negócio. A gente precisa melhorar o ataque. Mano, o ataque que tem que ser reformado. Hum, Donniei ouviu. Nossa, mas ouviu bem, hein? Ouviu bem, hein? Cara, me deu várias opções boas. Bom, vou ter que pegar o Benzema, né? O seu Piero também é monstrão, velho. Mas vamos de Benzema porque ele é bugado nesse FIFA aqui. E agora é um ponta direita. Vixe, veio outro atacante. Veio mais um lateral direito. Já tô bem. Vou pegar o Puskas. Deixa o Puskas aqui. Qualquer coisa, a gente caixa o Puskas na direita mesmo. Ó, mais um zagueiro brabo e tem o Valverde. Cara, a gente já tá bem de zagueiro pra caramba. Mas vou pegar o Rubem Dias. E aí, o Alabai que vai pro banco. O que será que o Donniei vai trazer pra gente? Cafu? Nossa, o Cafu raramente aparece. Mano, o pior é que eu já tô bem de lateral e eu quero testar o mutante. Que caramba! Que coisa, não. Não vou pegar o Cafu, por incrível que pareça. Vou pegar o Cantona. Só porque eu quero testar aquele mutante ali, velho. Ah, não. Rodrigo, boa, boa, Rodriguinho. 90, coisa linda. Pegar a vaga do Lozano. Pegou a vaguinha do Lozano. Olha, no final aqui deu certo, hein. No final aqui as coisas se encaixaram direitinho, mano. A gente vai testar uns jogadores incríveis aqui. Eu curti. E N com o Totes ainda apareceu aqui, hein. Boa demais. Ele faz o lado do campo? Não. Meio campo só. Esse é o nosso time. Ficou bom no geral, tá? Mas eu acho que a gente poderia ter conseguido um ponta direita mais apelão. Até o próprio Rodrigo Totes seria melhor. Mas enfim, temos cartinhas interessantes nesse draft. Vamos ver como é que o time vai sair. Deixa eu pegar o treinador. Vai ser o Inzag. Vai me ajudar bastante em entrosamento. E aí temos o nosso resumão, né. E vamos para o jogo. Ok. Ele está com o Bruno Fernandes. Caramba, velho. Bruno Fernandes mutante. Vamos lá, rapaz. O cara já veio com o Ralandinho. Já tocou. O Roberto Carlos foi bem, hein. Olha o cara com 99 de físico, mano. Opa, derrubaram lá. Foi fato. Calma lá. Olha o Bruno Fernandes. Olha o Bruno Fernandes. Já tentando ali. Negócio complicado, né. De longe demais. Então, Roberto Carlos, vai embora, pô. Caramba, nossa senhora. Rodriguinho, acima do Rodriguinho. Domina. Isso, Rodriguinho. Jogadaça do Rodrigu. Benzema. Nossa senhora. O Benzema nunca cansa de fazer gol. Essa cartinha dele, impressionante. Vai passar o Benzema de novo. Olha o Benzema. Nossa, merecia, mano. Jogadaça do Rodrigu com o Benzema de novo. Ai. Descantei. Perigoso, hein. Ai, tomando. Nossa, pensei que ia tomar. Sai daí, Benzema. Foi falta. Foi falta. Descantei pra ele, hein. Tamo aqui na marcação já na meiuca da área, lá. Com o Rubem Dias. Ele vai mandar essa bola. Tem um ralo em que cabeceia muito. Vem um jogadinho diferente, eu acho. Voltou demais, mas vamos lá. Deu uma girada bonita. Aí o Orzolini mostrou que tá ali, ó. De novo o Rodrigo. Lampard tentei ali pra dar uma brecada, não foi uma boa ideia. Cuidado. Tá com muito espaço. Nossa, Chesney. Lá vem a bola na área. Tem que tirar da IP. Nossa, nem vi onde tava a bola, mano. Olha o que que eu fiz, ó. Tem que ter coragem, mano. O que que foi isso, mano? Rodrigo. Oxi, deu uma pedalada estranha o Rodrigo agora. O time dele tá bem fechadinho. Tá difícil entrar aqui. Aí o Benzema aparece como? Aí o Benzema aparece como? No meio pra fazer o segundo. Que isso, mano. O time dele fechadinho, a gente passando de lado. O outro Benzema, vai lá e broca. Nossa, na trave, mano. Aí, tomamos. Perdeu de novo. Caramba, mano. Que perigo. Aí, aí. O que que eu fiz aqui, mano? Nossa, deu certo. Que bola. Ah, é um pouquinho forte. De novo. Vai, vai, vai. Chesney é tua. Bola fácil das mãos do goleiro. O cara meteu, ó. Ah! Meu Deus do céu. Que coisa ridícula. FIFA. O cara deu impedido. Mano, eu juro que eu não mandei passar onde o goleiro passou. Eu mandei passar no cara que tava lá onde eu vou fazer agora, ó. Tinha um cara mais ou menos aqui, assim, ó. Era pra vir aqui a bola. O goleiro me mandou no lugar mais nada a ver possível. Ah, eu vou tomar gol. Mano, eu tô mandando chutar pra frente e os caras tão fazendo errado, pô. Parece que o cara tá numa pressão ativada pra eu perder a bola de qualquer forma. Bizarro. Lampard. Mandou bem agora na vela o Lampard. Não é muita dele, mas mandou. Se mandou bem. Benzema. James tirou. Olha o Lampard. Toma, então. Toma. O cara deve tá espumando, né? Porque ele perdeu um caminhão de gol agora e eu vou lá e faço. E o nosso adversário correu. Rapaz, que time é esse agora, hein? Tá maluco. Vamos ver o que vai rolar, né? O cara já vem mandando em todas as direções possíveis. É o Roberto Carlos com um metro e meio que consegue cortar a bola na cabeça. Benzema. Boa jogada. Que isso. Rodrigo na classe, mano. 1 a 0. Roberto Carlos vai ter que correr atrás dessa hora aí. Que isso, mano. Boa, Chelsea. Que bola do Rodrigo, mano. Vai partir pra cima. Ai. Viajei, mano. Não era pra ter cortado, não. Era pra ter ido pro chute. Oxi. Meu jogador deixou a bola passar entre as pernas. É que a gente vai tomar gol? Que nada, mano. Rodrigo. Benzema. Ai, não. Merecia, mano. Voltou pra ele. Não consigo... Nossa senhora, mano. Que gol estranho, velho. Na moral, não consigo botar ninguém no meio da área. Tudo igual o Traore que fez. Boa bola. Boa bola. Faz o gol. Benzema brincou agora, mano. 2 a 1. E pra mim, o placar favorável de 2 a 1 é justo. Quero ver como as duas equipes vão... Ó o Rodrigo. Nossa. Nossa senhora. Que que o Rodrigo fez, mano? Que que o Rodrigo fez, cara? Que isso, Rodrigo? Que isso, Rodrigo, mano? Ele foi esculachando todo mundo no drible, mano. Que que é isso, velho? Na moral, golaço. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Nossa. Que batida de lado linda. 4 a 1. De novo, Ayoran. Ó a velocidade do homem, mano. O cara corre demais, né? Aí não, aí não. Rapaz, Ayoran ganhou no tranco do barranco agora, hein? Ganhou ali na força mesmo. Boa, Roberto Carlos. Voltou pra ele. Boa. Boa bola. Vai, 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 vai. Vai que tu ganha, vai que tu ganha. Ganhou. Foi jogado. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tentou o cruzamento, voltou pra ele. Ficou com o Roberto Carlos de novo. Roberto Carlos, que isso, mano? Perdeu a bola finalmente. Que jogada linda. Golaço. De novo o Traoré, mano. Traoré dele tá fazendo a diferença pro time dele. É o único. Tem que ficar ligado, hein? 4x2. É um placar. Bom, é. Mas o Fifa é maluco. Numa desce ele vai lá e pum. Empata o jogo. De novo a Ayoran. Sempre o escape aqui também com ele. Ô, Roberto Carlos. Hum, defesaça. Tenteada aí, tenteada aí. 4x3. O que tava tão tranquilo começa a ficar extremamente perigoso. Vai, 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 vai. Lâmpara. Coisa linda. Lampardinho. 5x3. O juiz arrumou uma falta pra eles que não foi, mano. Deu aquele miguezinho o juiz agora. Bateu direto. Nossa. Golaço. É difícil alguém fazer gol de falta, mano. Golaço do Baggio. Novamente jogo perigoso. Rapaz, toque errado, hein? Toque errado ali. Escapou. A gente vai tomar o gol. A gente vai tomar o gol. Tá com cara. Tomamos não. Tomamos não. Tomamos não. Tomamos não. Tomamos não. Cabou. 5x4 num jogo que tava tranquilo. Ficou dramático. Mas no final deu tudo certo. Vencemos, mano. E o Orzolene, hein? Brabo demais o Mutante. Vem zemar nem se fala. O Lampard jogou bem. É, rapaziada. Foi um draft em tanto. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi tenso o último jogo aqui, mano. Chegou até a suar a minha mão. Só pra vocês terem uma ideia. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.